E aí galera, beleza? Jonek pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGZão 125 Fan 2008 galera E é o seguinte cara, hoje vamos dar uma baixadinha na frente dessa moto tá? Eu fiz isso galera recentemente com a Twister também, a Twister abaixa bem cara, abaixa uns dois dedos ali Porém a CG eu acredito que ela não vai baixar tanto tá galera? Ó, porque o guidão aqui é pertinho tá? Porém ela abaixa um pouquinho também e vai ficar top demais Vai dar outra cara pra moto já, vai dar uma diferenciada boa nela, beleza? Então hoje bora fazer isso aí, vocês podem ver galera que eu já arranquei aqui ó, o Eblema tá? Esse Eblema vai aqui ó, e ele vai com enfocar gato mesmo tá galera? Olha só, eu estourei o enfocar gato que tava ali ó, olha aí Então não tem segredo tá? Só pegar o alicate, cortar ali e tirar, beleza? Então tá aí sem o Eblema tá? E agora bora começar aqui a mexer galera E cara, não tem muito segredo não tá? Essas motos aqui são fáceis de fazer galera Porque essas aqui só você soltar o parafuso aqui e ela vai um pouquinho entendeu? Porém, tem algumas motos que não são assim tá? A 150, a 160, já é um sistema diferente e você não consegue soltar aqui em cima e subir tá? Aí no caso se você quiser baixar um pouco a frente você tem que cortar a mola Porque aqui dentro tem uma molinha tá? Aí você tira ela e corta um pedaço Porém, vamos fazer do jeito mais fácil e do jeito aí que mexe menos na suspensão tá galera? Então aqui ó, vamos soltar esses dois parafusos aqui, tá? Olha só Ah, uma chavezinha 12 tá galera? Esqueci de mostrar pra vocês Aqui é tudo chavezinha 12 ó Aqui em cima, aqui embaixo Aí ó Aqui embaixo já tá solto Vamos soltar agora aqui em cima Beleza? E aí rapaz, esse aqui tá apertado hein? Aí Tá um pouquinho apertado galera Um pouquinho não, tá bem apertado na verdade Ó lá Aí galera ó Tá solto ó Os dois tá? Vamos ver esse aqui Dá uma soltadinha a mais ó Ó lá, tá solto também Agora vamos soltar esse outro lado aqui galera Soltou aqui mano Dá uma forçadinha A suspensão ela já vem pra cima tá galera? Ela vai correr pra cima aqui Aí já fica ó Um espaço bom aqui ó Ó lá Soltou Agora eu vou soltar aqui em cima também Opa Pegou na Vamos usar essa parte aqui ó Que ela é um pouquinho mais forte pra cá Pra não pegar tanto ali no No pisca tá? Ó Ó aí galera Tá solto E bora lá né galera Vamos ver aqui E é o seguinte O curso dessa suspensão galera Geralmente vem até aqui ó Tem até uma marquinha aqui ó Um pouquinho de marquinha de óleo sabe Então fica aí uns dois dedos meio que Sem utilidade aqui Tá? Em vão ali A toa Então agora galera Ó É só a gente pegar aqui ó Vamos tirar ela do cavalete Ó lá já veio Um lado já veio lá Agora o outro aqui ó Ô louco O outro não quer vir não Vamos ver aqui galera Pera aí Um lado veio E o outro não Olha aí Esse aqui ó Ele já veio Já encostou aqui no Guidão Tá? E esse aqui ainda não Vamos ver aqui gente Dar uma soltadinha mais aqui Vamos tentar subir ele aqui Cara tá duro isso aqui Olha aí Pera aí galera Vamos soltar a chave aqui Vamos ver se não vai Ó Ah Agora vai né Aí ó Vamos ver se foi tudo Ó lá galera Já pegou aqui no Guidão E eu acho Cara Deixa eu ver o negócio Ah não Tá De uma altura Ajeitar aqui ó Pra ficar No mesmo Mesma altura Dá uma giradinha nele Eita rapaz Deu Tem uma pegada ali na O ferrinho aqui mano Cortou o dedo Ó lá Dá pra dar mais um Um grauzinho galera Ajeitar a porca aqui Pra ficar tudo igual Entendeu? E tá aí galera A CG Ela não abaixa muito O problema é esse Tá Agora é só a gente pegar E apertar aqui de volta Tá galera Vou apertar aqui tudo E tá pronto Aí eu vou colocar depois O eblema Tá galera Aqui na frente Pegar aí o forca-gato E vou colocar de volta ali Mas tá aí ó Agora é só apertar bem aqui E já era E a CG galera Podia ser igual a Twister A Twister hein cara A Twister baixou bastante Quem assistiu o vídeo Da Twister aí Eu rebaixando Cara Ficou bem baixinha mesmo Deu pra Vamos ver aqui ó Aqui deu só um dedo Praticamente um dedo A Twister foi dois dedos A Twister ela baixa bem mais Do que a CG Mas Já deu um grauzinho aí ó Já fica bem mais da hora Aí ó Vamos apertar bem aqui E já era galera Apertou aqui Depois Que eu colocar o eblema aqui Ele vai completar mais aqui galera E vai dar uma impressão Eita rapaz Pegou no Tá lapadinha aqui Vai dar a impressão galera Que vai ficar um pouco mais baixo até Tá Do que sem o eblema aqui Calma aí Eu vou Eu vou ver se eu acho O forca-gata aí dentro galera Eu acho que eu tenho Aí a gente já coloca o eblema Eu já mostro pra vocês Ela pronta Beleza? Com o eblema e tudo Ó Apertou bem aqui Já era cara Vai ficar desse jeitão aí ó Deu uma leve abaixada aqui ó Olha só Onde que tá a marcação aqui ó Olha aqui ó Essa parte aqui ó Tava Aqui ó Subiu aí Basicamente um dedinho ó Tá vendo? É a diferença Mínima Porém Já fica top demais galera E Isso aqui galera O que acontece? Geralmente ajuda na Aerodinâmica da moto Tá Como baixou pouquinho aqui galera Pode ser que não dê tanta diferença Tá Porém Quando ela baixa bastante aí Geralmente dá uma diferencinha De velocidade final Tá A moto corta mais o vento Enfim Tem tudo aquele negócio que o pessoal fala Questão de conforto galera Não muda nada Tá Continua a mesma coisa Porque a gente não alterou A mola aqui tá A gente só Alterou ali A altura aqui do Do cilindro tá Mas a suspensão Continua amortecendo Do mesmo jeito galera Então Vamos ver aqui ó Vamos colocar No cavalete Pra gente ver É no cavalete galera Não dá tanta diferença tá Geralmente dá mais diferença No pezinho ó Agora Vamos colocar aqui O ebremo galera E olha só No caso vai ficar um pouquinho Mais pra cima né Vai ficar desse jeito aqui ó Vou achar ali um foca-gato E já eu volto com vocês Pra gente colocar o ebremo também Aí galera Achei já aqui ó Um foca-gato Agora vamos passar aqui Cara ó Pelos buracos E aqui galera É o seguinte Vamos passar Eu passo aqui por trás tá Da aranha ó Quer ver? Vamos passar por trás da aranha aqui galera É um pouquinho chato só cara Vamos ver se consigo Vou mostrar pra vocês aqui Ó lá Veio aqui Vamos passar aqui por trás De novo Aí galera Passei ali por trás da aranha ó E passou aqui por trás cara A gente vai A gente vai Fechar aqui galera ó Agora é só apertar aqui E depois tirar esse excesso que vai ficar E aqui galera tem que apertar bem tá Pra ele não ficar solto cara Porque senão ele fica solto Ele fica vibrando Fazendo barulho tá Então não é legal Então não é legal Mas tem que apertar bem isso aqui cara Deixar ele o mais firme possível Pra tá evitando aí A gente tá fazendo barulho galera Olha lá Ficou bem preso ó Bem firme Tá vendo? Agora A gente vai cortar aqui esse excesso Pega um alicatezinho aqui ó Alicatezinho de corte E Vamos cortar ele aqui Tá O ruim galera É que ficou um espaço bem ruim aqui Pra cortar hein cara Olha lá Cortei ali galera ó O excesso E tá aí galera ó Finalizado O Trampo cara Olha só Chapinha aqui ó Eblema Ficou bem firminha galera Ela já tava meio frouxa Já tava fazendo barulho cara Já tava me incomodando isso aqui E agora ficou bem firminha ó E a altura também ficou top Cara Olha só Ficou diferente Eu tenho que ajeitar esse pezinho aqui galera Esse pezinho aqui ele é muito deitado mano Olha como que a moto fica Fica muito inclinada cara Eu queria que a moto ficasse galera Mais ou menos Assim tá ligado ó Bem Quase reta tá ligado Mas Ela fica muito inclinada cara Então Olha lá Logo mais vamos tá Vendo isso aí também pra gente tá ajeitando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tá Eu fiz isso na Twist O pessoal pediu pra eu fazer na CG também O pessoal gostou bastante E tá aí galera Só que a CG não abaixa tanto Igual a Twister né galera A Twist baixa um pouquinho mais Porém A gente baixou um pouquinho na CG também Ficou top demais galera O que vocês acharam Deixa aqui nos comentários beleza Mas é isso Vou finalizando por aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal se for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra aquela força beleza Aqui na descrição tem O link pro Instagram Com os parceiros Então vai lá E dá aquela força Não esquece De me seguir no Instagram Jajão Gomes Yt Pra vocês ficarem Por dentro de tudo E cara Ficou chique demais hein galera Ficou top Gostei Curti E vocês O que vocês acharam Deixa aí nos comentários Beleza Deixa também sugestões de vídeos Aí nos comentários E é isso Valeu E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau